A Guia de Saúde tem a participação do António Botelho da Novo Horizonte, bem-vindo mais uma vez ao programa Gente da Nossa. Obrigado, bom dia. Bom dia, vamos falar hoje sobre o quê? Hoje vamos falar sobre uma coisa que é muito comum nas mulheres, aromatismo, atrites e ostras porosas. Ok, ostras porosas, eu já conheço um pouco, aromatismo também, qual é a diferença dos três? Dos três, bem, ostras porosas são o que a gente chama dos famosos bicos de papagaio. Ah, minha avó tinha isso. Olha que nunca associa uma coisa com a outra. Olha, eu aprendi-te uma coisa nova, já viste? Bicos de papagaio são estas ostras porosas e o que acontece? Ostras porosas são fazer parte dos discos da coluna, da espinha, desculpa, da espinha. Sim, sim. Aromatismo é uma inflação que acontece nos ossos e os atritos são uma inflamação que dá mais nas juntas dos ossos. Só, eu acho que eu tenho atritos aqui na minha mão, é, até aqui talvez tenha isso. Atritos é mais na mão na parte das juntas, é isto mesmo. E há uma certidade que as pessoas começam a ter, as três, as mulheres em particularmente? Sim, claro. As mulheres a partir, as mulheres a partir da idade de 38, a chegar aos 40, que as hormonas já se vão se preparar para a tal famosa menopasa, o que é que acontece? O cálcio, a vitamina D e a vitamina C vai abaixando, as medulas, a tiróide, a apetitar a medula da espinha vai comendo a vitamina D, vai comendo o cálcio todo, o que é que acontece? Aí vai estar as famosas ostras porosas, os reumatismos, as atritas. E os homens não apanham a ostras porosas? Sim, apanham, mas, por exemplo, nas mulheres, eu digo em 100, 95% das mulheres têm um grande risco de apanhar ambas as três inflações. Uau! Um homem, em 100%, 30%. É uma diferença, é uma diferença, é grande diferença. Talvez tenha a ver muito, tem alguma coisa a ver com o facto, tem alguma coisa a ver com o facto da gente ter um útero e dar, e não ter crianças? Uma, sim, que é o tal fato que vem, vamos falar mais um pouco na ciência, que é as tais três hormonas importantes das mulheres. Sim, tem muitas, exatamente. Tem muita a ver. Só se a gente não tivesse osteoporosas ou reumatismo ou artritis, também não podíamos ter tido crianças, não era? E não havia homens nessa parte, esse é um outro programa. Bem, mais ou menos, o que é a cura, primeiro, quais são os sintomas do osteoporosas, há um sintoma para isso? Sim, claro, um sintoma, dores, dores nos ossos, cansaço, muito cansaço, fraqueza, que é uma grande fraqueza, às vezes, certos pacientes atuam como farta de apetito. Sim, são físicos mesmo? Tudo, parte física, tudo, tudo. É claro, e hoje, sabes que a nossa comunidade, por exemplo, é uma coisa que está a causar muito reumatismo, atritos e osteoporosas, porquê? Uma grande, grande parte das nossas mulheres trabalham a limpeza da nossa comunidade, vamos ser realistas, não é? O que é que acontece? Água quente, água fria, água quente, água fria, usa uma tampatura para os ossos, terrível. As tampaturas, no país que a gente vive, o frio, pode causar, adiantar a inflamação nos ossos, a umidade, pode causar isso também, dores, o corpo ficar desconfortável. Sim, e o facto de a gente tomar vitamina D, diz que é bom, não é? Muito bom. Muito bom. As pessoas devem tomar vitamina D, as mulheres, a partir de que idade? Hoje, a mulher deve tomar vitamina D, a partir de, hoje, bem, deixa-me corrigir, hoje, vitamina D, do dia de que tu nasses. Ah, sim. A minha miúda tem 5 semanas, já está a tomar vitamina D. Ah, sim. Só, de partir de hoje, de uma criança, o seu nascente, devia tomar vitamina D. Pois, porque... E nunca parar. Porque há pessoas que dizem, ah, eu apanhei sol. Não, não sou o suficiente. Não, isso não é o suficiente. Não, 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 o sol, vais ter um dia de praia, bem dia de praia, tu vais apanhar o quê? 30%, daqui a 3 mil unidades. Não é do que é necessário ter. Nunca mais podes apanhar 3 mil unidades. E o que é que, é isso que a pessoa precisa por dia de... Vitamina D, para evitar aqueles que não têm nada, uma pessoa, um teenage ou uma moça de 20 anos, mil unidades de vitamina D é suficiente. É, mil é o que eu tomo nos concluídos, não é? A minha limita que não sai mar. Ai, não, porque eu vou, eu vou, estou a chegar à... Não vou falar a minha idade, não vou falar... Aquele meio século. Vamos falar... 2 mil, ok. 2 mil, 2 mil, a coisa. Para a pessoa que tem osteoporose, já tem aromatismo, agudo, atritos, 3 mil. 3 mil. E é só a vitamina D? Não, mas o mais importante para evitar, a partir dos, da mulher, a partir dos 30 anos, calcio. Ah, sim, eu também tomo. É o mais importante. Mais importante é a vitamina D, para evitar isto. Sim. Depois, vitamina D e depois vitamina C. Quais são as frutas ou os vegetais ou as alimentações que têm mais cálcio? Há algumas? Sim, leite. Leite, óbvio. Leite é uma das coisas que é muito bom, brócoli tem muito cálcio, couve-de-flor tem muito cálcio, vegetais, cuis tem, maçã tem, mas maçã tem um bocado de ácido, é que tem um problema com a maçã. Mas tem fibras, também é bom. Que é muito bom, que é muito bom. É neonás, mas tem muito ácido. Também, é. Porque o aromatismo e as ossas poróis, a atriz, não querem comidas com ácidez. Sim, sim, sim. Uau, muito interessante. Então, há cura para essas coisas? Há uma infeição? Há lá, para o aromatismo, não. Há uma infeição? Desculpa lá. Para o aromatismo, cura, não há, mas você pode estabelecer. E aquela que não tem, vamos dizer que a tua mãe é genética para ter uma dessas doenças. O que é que acontece? Já uma pessoa que sabe que tem uma família genética, deve tomar a vitamina D, cálcio, vitamina C. Ok. São as três combinações mais fortes para evitar que isso aconteça. Olha, então, todas, e agora que me lembrei que minha avó tinha, pode ser que eu também possa ter. Pode ser, senhora, a gente pode ir buscar. Só é melhor. A gente pode ir buscar a quinta de imaginação. Ih, eu não conhecia essas pessoas, mas tenho a certeza que também tinha. Hoje, a ciência diz que quinta de imaginação. Muito bem. E para quem, esses testes, como é que, as análises para essas doenças todas, como é que é feito? O aromatismo é baseado no sangue, é controlado pelo sangue, a ostras porosas tem que fazer um amorai, um bom destini, que é para ver a altura do cálcio, das vitaminas, chapas, também pode causar a infirmação nos juntas, porque as artritis têm tendência de comer a gelatina e a cartilagem, e uma chapa pode causar. Muito bem. Ver a infirmação. E para ter mais informação, podem entrar em contato, então, com o António Botelho, na área Nova Horizonte. Estou aqui para infirmar mais alguma coisa. Que tem muito mais do que uma guia de consulta. Claro. Obrigada. Então, obrigado, Daniela. Até à próxima. Legenda Adriana Zanotto